Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida série de Pokémon. Segundo episódio, segundo episódio, leva a ser uns 5 episódios, 5 episódios, isso aqui foi o segundo episódio, isso aqui. Ué, porque eu vim aqui na casa do Gabriel, né? Bom, comecei. Agora tem gastar ticket para um negócio, velho. Bora lá, né? Faz parte. O último vídeo teve mais de 20 minutos. Tá, pega. Boa, dessa vez eu vou de... Olha lá, olha lá, começou já a brincadeira. Quem é esse treinador no meio do... Poxa, eu quero ganhar um treinador, mano. Mano, ninguém... Ah, eu vou escolher qual. Hum... Coisade, isso aí, cara. Ovo de Dragonite, hein? Ah, acho que eu não sei qual ovo é. Dragonite. Eu escolho direto só, velho, então. Ovo de Dragonite. Cadê? Eu vou com o homem, a máquina. Vamos lá com a máquina de matar geral? É. Vou ir, né? O Dragonite. Cadê? Mano, fala para... Fala para ele ir com esse Pokémon aqui, para a mega evolução de realidade, pelo amor de Deus. Para ele ir com a mega evolução de todos os Pokémon, que existe. É. Até a... No caso, tem que falar isso para Nintendo, né? No caso, foi Nintendo que criou Pokémon. Ah! Treinador usa seu Pokémon? Ah, mano, qual foi, velho? O cara tem um Pokémon. Os caras tem um treinador no time inimigo, né? Mas... Tem nenhum treinador. Ah, mano, nós temos que jogar o show dos treinadores, velho. Mas esse é o show dos treinadores. Gabriel Biu. Gabriel Biu. Vamos ganhar esse treinador para nós termos treinar o nosso time. Sabe que ele vai ser muito apelão, né? Porque tem um Charizard. Perdeu. Como mais de 10 minutos só no lobby. Charmão, Daniel. Me diga, acho que estava Charizard. Não percebi. É, quem sabe, né? O futuro... As Charizard não tem mais de chamada, velho. O top é burla. Por isso que eu falei burla, mano. Burla do nada. Nós nem está jogando esses tumbo legais, velho. Galera, não estou me exibindo nada, mas... Hoje isso é bobagem, eu ganho ainda na marca, tá? Não estou me exibindo nada. E eu que já tenho três especiais. Presta, tá? Mas agora, a próxima vai ser especial que eu ganhei, eu acho que até que eu vi uma. Se acha que já foi difícil, imagina a próxima. Se eu ganhava mais, talvez eu ganhava mais de repetir, eu pensei que é esse tipo de coisa. Galera, hoje nós comprou o pacotinho de figurinha, né? Caso eu comprei, né? Deixa eu ir chamando, cara, mano. Vem aqui chamando, tá bom. Não é? Deixa eu ir treinador lá. Acho que é, tô pegando fogo, eu vou morrer. Tá pegando fogo, bicho! Sai daqui, bicho. Ui, cavalo. Deixa eu me curar, deixa eu me curar aqui, Ju. Sai, treinadoras. Vou voltar pra baixo. Sai, Lian. Sai, Chancy! Chancy! Ah, velho, os caras marcando ponto aqui, ninguém tá me ajuda. Mano, esse cara tá louco pra evoluir, o cara vai caçar, pô. Me diga. Galera, não tá marcando ponto, como sempre o nosso time... Até no Pokémon o nosso time é ruim. Deixa eu evoluir pro... Isso, obrigado! Cê é louco, eu tô gigantesco. Ah, esse aqui eu acho que é o que eu vou puxar milha. Deixa eu evoluir. Deixa eu evoluir. Uhum. Dragonite é muito forte, velho. Cê não tem noção como o Dragonite é forte. Ô, Snorlax! Boa, Charmeleon! 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 Boa! Vai! Matou! Ó, eu sei aí, ó. Ah não, é outro charmeleon. Receba. Uhum. Manda o treinador lá do meu time, você já vê outro charmeleon. Eu sei. Eu vi. O Snorlax aqui. Uhum. Vai matar o... Ah, Snorlax! O Mr. Mine. Mr. Mine. Mr. Mine, mine, mine. Sai, Snorlax! Acho que se eu matar esse Mr. Mine... Eu nunca sei. Eu nunca sei. Eu nunca sei. Acho que eu vou no nível 8. Sai, Charmeleon! Meu Deus, Charmeleon é muito chato, velho. Marca a ponta aqui no tinto de você. Marca, marca, marca. Sai, Chance! Não era pra bater nesse bicho aqui não, era pra bater no pokémon. Meu Deus! Opa! Super raio! Meu Deus, é muito forte! Ah, acabou ele pra poder dormir. Não. Vou marcar a ponta aqui. Vou marcar a ponta aqui. Ajuda, Dorotita! Tô chegando. Você loucou, como eu tô bonitão. Meu Deus, tô travando aqui. Boa! Flatway. Tô chegando. Ó, o Gengar. Não é Gengar, não. Nossa! Mano, esse pokémon aí que você travou. Drogonite. Drogonite. Não é o Charizard. Não é o Charizard. Mil vezes diferente do Charizard. Vou usar meu movimento... Tá, poxa! O movimento knight é esse aqui. Falou! Não é nem Hunter. Não é nem Hunter. Não é nem Hunter. Tá, poxa! Tá, poxa! Tá, poxa! Mas esse time não... Nosso time não sabe marcar ponto, velho. Sai, caramba! Tem tipo de massa que não sei se eles tentarem me matar de novo. Vem eu. Deixa, Milion. Receba. Deixa eu marcar ponto. Hein? Paz! Vem! Vem, Gengar! Vem, Gengar! Vem, Gengar! Vem, Chameleon! Vem, Chameleon! Vem, Chameleon! Queria me enfrentar? Não, bonzão! Não! Não, bonzão! Agora eu vou te meter! Você não era o bom! 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 Você não era o bonzão! Vai! Vaza, Milion! Cadê aquele Charminha pra eu dar um movimento knight? Mano! Você é louco! Olha o meu movimento knight! Eu tô quase morrendo! Eu tenho que voltar pra lá! Mano! Mano! Cadê o... Cancelar? Olha aqui! Receba! Ih, Chance! De boa! Marcar ponto logo, né? Que é o final! Morreu o Pikachu! Ninguém vai matar o Pikachu! Olha o Charizard! Charizard! Bia, me ajuda aqui! 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 Que eu tô enfrentando dois Pokémon! Tô aqui embaixo! Tô enfrentando dois Pokémon, mas mesmo assim! Não é porque eu sou... Não é porque eu sou tão forte assim que eu consigo peitar dois Pokémon full, né? Quer dizer... Ficou matando o Charizard aqui, mas... Agradeço pela sua ajuda! Olha o seu irmão aí, ó! Boa! Matou o treinador, hein? Boa! Marca ponto! Marca ponto! Marca ponto! Marca ponto! É esse! Deixa eu ver bolinha! Deixa eu defender aqui! Se vai ganhar! Bia, 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 bia! Boa! Movimento Night! Toma! Mr. Night! Mr. Night! Não! Também tomei movimento Night aqui do Charizard! Me ajuda aqui, Bial! Mano, nós vai perder! Nós vai perder, Bial! Pela primeira vez nós vai perder no Pokémon! Me ajuda, me ajuda! Não consigo! Eu também to morrendo aqui, velho! Quase cura! É porque ele tá na área de cura, né? Ixi, Charizard! E aí, Leão! Vai, bora, Bial! Bora, Bial! Bora, Bial! Bora, Bial! Bora, Bial! Não vou deixar marcar ponto, não! Não vou deixar marcar ponto, não! Oh, Raikwaza! Bial, você tem que matar o Raikwaza! Vai matar o Raikwaza! Vai matar o Raikwaza! Cabum! Sai, treinadoras! Vou morrer de novo, Vé! Vai matar o Raikwaza! Vai matar o Raikwaza! Vai matar o Raikwaza! Vou focar no Raikwaza! Bial, eu vou matar aqui o Raikwaza, beleza? Ah, mas nós vai perder já Ah, não Oxe, nós tem que engarar o nosso time Eu não tô sabendo, né Não, nem engarar de outro time Tô boladão aqui já Bora, galera Bora, galera Bora, galera Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora detonar Hiper raio mais Quer dizer, hiper raio plus Boa, Gabriel Tamo na liderança Tamo na liderança Não vou perder, não Mas não pode perder, não, Bil Saiu, engarar Tô sem bola, tô sem bola Eu tenho bola aqui Receba Meu Deus, eu vou onde eu quero ir também É minha vingança Bora, time Time Vem aqui, Snorlax Vem aqui, Snorlax Vem aqui, Snorlax Boa Streamo, 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 streamo Receba Bora, biaio Bora, biaio Bora, biaio Bora, biaio Bora, biaio vai ganhar ganhemos o dragonite é muito bom quando chega no level final é que é a final do vídeo? mano, 12 minutos ainda dá pra aguentar mais uma partida olha, olha, olha olha de lavada, olha nós ganhamos de lavada olha de lavada você é louco você é no torneio olha quem foi o craque meu deus, eu ganhei mais medalha eu ajudei mais o time vou botar para o lobby bora mano, se nós ganhamos esse treinador no nosso time você não vai ganhar ele só do time inimigo vai continuar no show de treinadores vamos rápido vou te dar rápido quase x4 parque aurora não, mano parque aurora 3x3 mas tá disponível por aqui que é pegar e batalhar bora pegar e batalhar é pegar ou largar é pegar ou largar é pegar ou largar ou nós bate cartinha opa vamos com essa certeza? não aposta então vai né fazer o que? fazer o que? é meu imagina tem como falar aqui na partida tipo oxia oxia posso pôr sobras antes de alcança ótimo inimigo greninja ah, mas o nosso time tem cinderesse ah, ganhamos já tem cinderesse receba cinderesse é a mesma raridade que eu não, vocês são do tipo atacante mas que é no fundo é a longa distância também é a longa distância o cara Mr. Miami no time adversário tem dois suportes no time adversário bora lá né dá só pra entregar aqui ai que legal olha eu sou o Minato o meu nome é Minato Namikaze desbeguenzo eu quero ou a minha skill não é mano, já tô quase evoluindo eu também eu também eu vou pegar essa aqui ó doce do dragão que lixo velho doce do dragão lixo doce do dragão lixo ah biado assim mata do negócio uhuuu deixa eu usar essa desgraça caramba sai Wiggy Puff olha o Rotom aí ó sei o cara tá na primeira forma ainda mata o rotom né mata o rotom né se é louco já vou limpar Dragonite Não sabia Que a gente ia destruir Olha aquele girinho Girou Ô Mr. Mime Não agradeço se você morreu Nossa, eu morri Um Iggy Puff, velho Um Iggy Puff Um dos piores pokémon que eu conheço na minha vida Olha os hábitos Ó, bora matar os hábitos É um pokémon lendário Os hábitos Brinosaur Brinosaur Não tinha falado que os hábitos apareceu Vai aparecer, né Sai, Mr. Mime Não tem um movimento net aqui Não sei então Toma Oxe Mataram um pokémon Mobom Destruiu Um Gengarn Mataram o Rotom Morri Morri pro Mr. Mime de novo, velho Vai Rotom Rotom Vai Cinderace Marcando um ponto aqui Os safados Mataram não Vai spawnar aqui um bicho aqui Vai spawnar Sai, Wiggy Puff Tô dando a volta aqui Sai, Gengar Gengar se transformando Morri Mano O que é que o Dragon Knight Velho Tá um lixo Geral Tá me matando Ó, nós perdendo Ó, nós perdendo Quer apostar quanto Que nós vai Vou Gengar aqui Movimento Knight Isso Seja besta E cai no meu movimento Knight mesmo Meu Deus Como que o bicho Tava com um shield Velho Ó Avalang Matar Hedgehog 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 O que que você quer Se for o Hedgehog Hedgehog Então é justificativo Ele morrer E a avalang Ó, Hedgehog Hedgehog Não é que ele mesmo O Hedgehog Hedgehog Matou o Hedgehog Hedgehog Sai, Gengar Cadê? Uh, os hábitos? Ih, os hábitos de boa Não, mano, esse gingar só fica focando em mim, velho Não tem outra pessoa que existe, não Você tem você no time Você tem eu no time? Parece que você tem eu, tem mais ninguém Vou acabar, vamos perder, ó De glitch Vamos lá no zap Ah, já sabia que nós ia perder mesmo Falou, galera